Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. Em julho, a balança comercial brasileira registrou superávit. Em julho, a balança comercial brasileira registrou superávit de quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso significa que o país vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. No acumulado dos sete primeiros meses de 2019, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 28 bilhões de dólares, valor 16% menor que o alcançado no mesmo período de 2018. A China e os Estados Unidos continuam sendo os nossos maiores compradores. Já as vendas do Brasil para os países do Mercosul caíram mais de 30% este ano, principalmente por conta da queda na venda de carros de passeio para a Argentina, que enfrenta uma crise econômica. O PIB argentino recuou no ano passado e continua a recuar neste ano. A expectativa é de uma redução do PIB este ano de mais de 1%. Isso faz com que o país, que é destino de mais de 70% do que o Brasil exporta de automóveis de passageiros, demande menos automóveis, que faz com que caia a exportação total para esse mercado. O Ministério da Economia lançou agora à tarde, em São Paulo, uma cartilha estratégica de avanço na infraestrutura do país. O objetivo, segundo o governo, é orientar os investimentos no setor e garantir maior produtividade e geração de empregos. O documento é o primeiro exemplar da série chamada ProInfra, que reúne uma agenda de ações nas áreas de energia, saneamento básico e habitação popular. Nesta semana, a taxa básica de juros, a Selic, atingiu o nível mais baixo da história. Passou de 6,5% para 6%. Confira agora o impacto da decisão inédita do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para a economia do país. A decisão foi unânime. Segundo o Copom, a expectativa de inflação para 2019 é de 3,6%, quase um ponto abaixo da meta de 4,25%, estabelecida pelo Banco Central para esse ano. Por isso, os conselheiros entenderam que há espaço para baixar a taxa básica de juros. Esse é o menor patamar da taxa básica de juros desde que ela começou a ser utilizada como instrumento de controle da inflação em 1999. Os economistas do mercado financeiro acreditam que essa trajetória de queda deve continuar a ocorrer até o final do ano e fechar 2019 entre 5% e 5,5%. Se isso de fato acontecer, será uma situação inédita na economia brasileira. O desejo do Banco Central é que essa taxa baixa se traduza necessariamente em maior nível de atividade. Como? Através de maior crédito. Tendo maior crédito, você pode consumir ou financiar uma casa, um bem industrial, um carro, por exemplo. Isso pode animar a economia. A Selic é o principal instrumento para controle da inflação, porque serve de referência para os bancos estabelecerem as taxas de empréstimos às empresas e pessoas físicas. Juros mais baratos incentivam a tomada de crédito e movimentam a economia. Esse professor de economia reconhece a importância da medida, mas ressalta que ela deve vir acompanhada de outros incentivos para a retomada do crescimento. Hoje a questão de taxa de juros tem que estar atrelada a uma recuperação econômica positiva, ou seja, um processo de crescimento efetivo. Devemos promover uma inserção de uma camada significativa da população no mercado de trabalho. Devemos promover a diversificação da nossa matriz industrial. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto